O Lerô, é um prazer estar te recebendo aqui hoje. Imagina, o prazer é meu, ainda mais estar de volta no Brasil, né? Legal, a gente vem acompanhando a tua vida pelas redes sociais, só alegria. Ah, cartada, cartada, título, título, né? Lesão, lesão, ninguém, ninguém. Show de bola. O Lerô, a situação é a seguinte, já vem pra essa conversa porque o nosso time está passando por uma crise muito séria. Estamos numa situação extremamente difícil, cinco jogos sem ganhar. É complicado. E o clima está tenso. E na nossa última reunião agora com investidores, tocamos o teu nome. Ah, isso aí eu estou acostumado já, né? Todo time aí faz uma reunião pra precisar de um reforço, pra contratar o cara diferenciar. Os caras sempre tocam o meu nome, né? Legal, porém, não seria como jogador. Hoje nós estamos precisando de um bom treinador. Treinador, sabe que eu nunca tive experiência como treinador, né? Mas acho que pra mim não vai ser difícil, porque dentro de campo eu estou sempre cartelando, sempre pifando e sempre exemplando o Juvena, né? Topa esse desafio? A mim vai ser fácil, ainda mais é que você é um cara cheio de títulos, cheio de história, né? Posso contar contigo? Claro, pode. Porém, precisamos começar amanhã cedo já. Amanhã cedo? Cedinho. Hoje eu tinha marcado um pagodinho com o bruxo, sabe? Mas de repente eu saio mais cedo do pagode e amanhã eu estou lá. Posso contar contigo? Ódio, comprometimento? Só uma coisa, o pagamento vai ser em euros? Podemos pagar em euros? Negócio fechado, tá presente? Fechado. Seja bem-vindo ao clube. Boa, imagina, prazer é ver o presente. Um abraço. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Beleza? Tudo certo? Pode sentar aí, pode sentar aí que a gente tem que conversar um pouco aí. Rapaziada, eu sou um novo treinador, o presidente deve ter falado pra vocês que eu não preciso me apresentar. Vocês devem assistir a Champions League, todo mundo deve ter internet em casa pra conhecer a minha história, certo? Certo. Beleza. Que hora era pra começar o treino? Às 10. Às 10. E vocês chegaram a que hora? Às 9h30. 9h30? Ah, dá pra ver que são tudo juvenil, cara. Agora é 10h20, olha o horário que eu cheguei. Cheguei atrasado. Na minha carreira eu nunca cheguei no horário e sempre conquistei título. A gente vai ter que mudar isso aí, rapaziada. O presidente me passou o cenário do time, faz 5 jogos que vocês não ganham e agora eu cheguei pra mudar isso. Agora é vitória e vitória. E ousadia, né? E vamos honrar a passada. Mas só que eu conto com a ajuda de vocês, tá? Vamos melhorar essas carinhas de Juvena aí, ó. Bora, bora, bora. Dá uma soltada na muscula aí. Bora, 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 bora. Naquela passada, naquela passada. Naquela passadinha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Chega, chega. Parou. O que que é isso aí? Quem é que ensinou isso pra vocês? O outro professor, né? O outro professor já foi embora. O professor agora sou eu. Dá pra ver que vocês não ganham nenhum jogo. Que passada de juvenil é essa? Parece que vocês vão dançar um festival, tá tudo ensaiado aí. Que que é isso? Ó, pra começar. Bota o calção aqui, ó. Dá uma maniquitinha no calção. Bora, bora, bora. Dá uma maniquitinha no calção e a correntinha aqui, ó. É pra soltar a muscula. Pra dar aquela soltadinha de leve, entendeu? Bora, bora. Vai, um fica mais atrás, um mais na frente. Não precisa correr tudo junto. Bora, bora. Aquela soltadinha de leve, ó. Vai, vai, devagarinho, ó. Aí, ó. Aí, ó. Na passada, na passada, na passada. Excelente, rapaziada. Ó, excelente, hein. Temos que melhorar um pouco a passada, mas tá bom. Pode parar, pode parar ali pra dar uma descansada, dar uma relaxada. Boa, boa. Excelente. Excelente. Boa. E a passada, ó. Aquela forçada, aquela forçada. Boa, excelente, excelente, excelente. Boa, time. Aí sim, pô. Agora estão vendo o resultado. Ó, rapaziada. Vamos dar uma descansada agora. Depois a gente vai fazer um treino com bola, hein. Pôs só eu, hein. Pôs só as águas, hein. Pôs só eu, hein. É, isso aí é água pra todo mundo, né? Água! O que é que mandou tomar? Vamos tomar água? Aqui, ó. Boeira, tem que tomar. Gatorade, pai. Gatorade, Gatorade. Tem que tomar Gatorade, pai. Tem que tomar Gatorade. Ó, vocês meteram uma passada. Depois postam uma foto. Postam uma foto no Instagram. E aí, pai, tomou Gatorade com quem, bruxo? Vocês tem que meter passada. Gostaram? É Gatorade, papai. Toma, toma Gatorade. Toma, filho. Toma, filho. Toma. Gatorade. Boa, gostaram, rapaziada? Claro. Boa. Que mundo que vocês estavam vivendo, hein? Quem é Gatorade te conheceu? Agora vamos fazer um treino com bola, hein? Ah, beleza. Vamos lá. Agora é boa. E aí, parou, parou, parou. O que é isso? Aqui, ó. Agora a gente vai jogar com a bola laranja. Agora o nosso time vai ter a pegada do time europeu. Beleza? Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Qualidade nesse passe, hein? Qualidade no passe. Parou, parou. O que é isso, cara? Tu trabalhou numa obra? Tá jogando tijolo pros parceiros aí? Olha, mas que vergonha. Vem cá, vem cá, todo mundo. Não, ó. Vou encerrar o treino. Ninguém meteu uma lesão. Ninguém sentiu panturra. Ninguém sentiu a postera. Ninguém meteu um migué. Todo mundo vem, né? Todo mundo sentiu. Por isso que vocês não ganham o jogo. Por isso que vocês não ganham o jogo. Treino encerrado, ó. Pode ir pra casa. E sábado tem jogo. A gente tem que ganhar. Eu não quero desculpa. Vamos lá, rapaziada. Fala, rapaziada. Desculpa o atraso aí. Ontem fui pro pagode, pai. Baguncei, hein? Marquei três pontos, hein? Ketlin, Ketlin. Sensacional, tá? Foco no jogo, foco no jogo. Até pensei que vocês iam pro pagode ontem, pô. Não, não, não. Não, não. Não entramos. Nossa, você vai dormir que hora? Sete. A hora de morrer. Foram dormir às sete? Como é que a gente vai ganhar o jogo assim? Tomaram um danone, pelo menos? Não. Não? Acho que não. Ah, mas assim fica difícil, rapaziada. Se você não me ajuda, pô. Bora, 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 bora pro jogo, bora pro jogo. Não, olha. Só um milagre pra salvar esse time. E o milagre sou eu. Nossa, cara, olha. Aqui fica muito difícil. Vamos, time, vamos, time. É pra cima, é agora, hein? Inverte essa bola, inverte essa bola. Tira daí. É agora, é agora. Vai pra cima, meu garanto. Vai pra cima, meu garanto. Ah, meu Deus do céu. Por que que tu não deu uma caneta no cara? Para de tocar, porque tu tem que ser mais ousado, cara. Deu uma caneta nele, cara. Dá um elástico. Tem que ser mais ousado. Vai pra área. Vai pra área. Bora, bora, bora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem é que mandou comprar o escanteio curto? Escanteio na área. Quem é que inventou o escanteio curto? Meu Deus do céu, cara. Lateral, lateral. Vai, vai. Bora pra cima. Bora pra cima. Bora pra cima. Boa. Os caras vão enlouquecer. Escanteio curto. Boa. Pra cima aí. É agora. É agora. Chuta. 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 Chuta no gol. Para de ficar tocando a bola. Chuta. Abriu. Chuta. Futebol é bola na rede. Vai, rapazeta. Agora o último lance. Sufilhance. Vai, pega firme. Pega firme. O que é 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 que o escanteio curto ganha jogo, cara. Vai pra lá. Ninguém tentou uma caneta. Ninguém deu uma pedalada. Ninguém deu um elástico no ar. Cadê a ousadia de vocês? Assim nós não vamos ganhar de ninguém. Seguinte. Segunda-feira. Todo mundo vai chegar no treino atrasado. Domingo. Domingo tem jogo importante. No sábado a gente vai quebrar no pagode e vai chegar em cima da hora no jogo. Entendido? E agora ninguém vai pra casa. Vai todo mundo pra piscina do clube. Pega a Adarone lá e liga pros contatinhos e vamos fazer uma festa. Vai lá. Segunda-feira a gente se empolta. Sacanagem, cara. Brincadeira. Boa tarde, boleiro. Boa tarde, presidente. O que é que foi isso aí que eu vi hoje? Foi um fiasco. Culpa de senhora. Pô, o senhor não precisa de gostar pra falar comigo. Presidente, segunda-feira. Os caras chegaram no horário certo no treino. Ninguém meteu lesão. Ninguém meteu migué. Os caras pediram água, presidente. E o que é que tem de errado nisso? Na concentração. Ninguém fugiu na concentração. Ninguém foi pro pagode. Ninguém tomou um Danone. Como é que a gente vai ganhar? O senhor não acompanhou o Ronaldinho Gaúcho, Didico, Aloysio Chulapa, Manguaça. Não, Manguaça não. Boleiro, eu disse um capetinho aí de mundo. Todos esses caras. Esses caras tem história. Esses caras são ídolos. Esses caras ganharam o título. Esses caras bagunçaram, presidente. Me escuta, por favor. Hoje o futebol é jogado totalmente diferente. Não, não, não. Hoje o futebol tá no tela. Tu quer me questionar? Não, não, não. O senhor tá errado, presidente. Eu joguei com os caras raiz, júnior baiano, dando no meio dos caras e o cara erguendo o título. Presidente, presidente, já conversei com os caras, domingo o senhor vem aí, no seu camarote com a sua esposa ali, o senhor assiste o jogo que a gente vai ganhar e depois a gente vai comemorar e festa. Depois do jogo, dá uma curva na mega véia que a gente vai fazer uma festinha boa aí. Boleiro, última chance. Última chance. Investimos alto nesse time. Tô confiando em ti. Fica tranquilo. Última chance. Fica tranquilo. Boleiro. Fica tranquilo, presidente. Ah, presidente Juvenil não conhece nada mesmo, cara. Ah, que festa aí, rapaziada. Bato de samba é um bom ambiente, demais. Revelação, o melhor grupo de samba. Ah, não tem, né? Não, não, os caras bagunçam, os caras são diferenciados. Esses pontos que a gente fez ontem em valês pro campeonato, a gente era campeão. Ah, demais, sucesso, sucesso. Mas o que é isso, rapaziada? Vocês estão achando que isso aqui é o quê? Presidente, calma, presidente, calma, presidente. E esse cheiro de cerveja? Presidente, rapaziada, aí tá prendendo as bases, presidente. O senhor quer a vitória, o senhor quer a vitória? Então fica tranquilo que o senhor vai ver o time da show hoje. Boleiro, que falta de respeito é essa? Presidente, senta aqui, presidente. Senta aqui, senta aqui, rapaziada. Lá, calma que eu tolei daí, ó. Aí, ó. Bota a mão aqui, bota a mão aqui. Vamos lá. Um, dois, três, da noite! Boa, rapaziada. Boa, boa, boa. Vamos lá, né? Vamos da show, presidente. Fica tranquilo. Bora lá, hein? Aquilo que a gente conversou, hein? Vai. Rapaziada, boa, excelente. Vai pra cima. Agora, meu garoto. Vai pra cima. Boa, boa. 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 Te falei, te falei. Porra, rapaziada. Vamos lá, vamos lá nessa pegada aí, porra. E aí, hein? Aí, presidente, ó. Um minuto de jogo. Boa, boa, galera. Vamos pra joguinho, pai. Boa, cara. Vamos lá, rapaziada. Boa. Vamos lá, não pode perder essa bola no meio. Vai cercando, vai cercando. Chega firme. Chega firme. Boa, meu zagueiro. Boa, meu zagueiro. Isso lá. Boa, mano. Onde que ele aprendeu isso? Passa, passa. Passei os vídeos do Junior Baiano e do Braddock pra ele. Ficou assistindo. Bora. Vai, meu garoto. É agora, meu garoto. É agora, é teu momento. Vai pra cima. Bora. Pedala, pedala. Pedala, dá uma caneta, dá uma caneta. Boa. Boa, 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 boa. Dá um tapa aí, vira a cara. Vira a cara, dá um tapa aí. Boa, boa, boa. Excelente, excelente. Ótimo aí. Ótimo. Boa. Agora, um elástico no ar, um elástico no ar. Que que é isso, hein? Me enche de orgulho. Boa, muito bom. Excelente, sensacional. Boa. Parabéns. Aí, presidente. Boa, moleque. Boa. 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 Boa, presidente. Futebol raiz, rapaziada da luta passada. Boa, meu garoto. Vai. Cruza, cruza. Vai de letra. Vai de letra. Vai de letra. Boa, meu garoto. Hoje o Danone está liberando, galera. Ô, boleiro, que trabalho excepcional. Vamos postar uma foto aqui no início. Boa, boa. Presidente, hoje? Não, vamos ter que comemorar hoje. Vamos tomar Danone, vamos dar aquela quebradinha. O senhor consegue dar uma curva na Nega Venha? Com certeza. Presidente, esse aí é o presidente.